Aí pessoal, beleza? Estou aqui em busca de algo abandonado para mostrar para vocês. Estava aqui passando por uma estrada rural, as margens de uma rodovia e olha só o que eu encontrei ali embaixo. Aqui uma ribanceira muito grande e lá embaixo uma carcaça de ônibus abandonado. Eu vou dar a volta, vou descer lá e vou mostrar para vocês de pertinho essa carcaça de ônibus que está abandonado, beleza? Aí pessoal, já estou aqui embaixo do barranco, estava lá em cima e agora já estou aqui para mostrar para vocês aí essa carcaça de ônibus aí que está aqui abandonado aqui no meio do mato. Então, vamos lá. Olha só, já não tem mais soalho, é só carcaça mesmo. Então, vamos lá. 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 Deixa eu andar mais um pouquinho para frente aqui. Me parece que aqui na frente também tem um carro enterrado. E eu vou chegar ali e vou mostrar para vocês. Desde já eu peço a você que não é inscrito para se inscrever aí no canal. Se estiver gostando já deixe o like, compartilhe o vídeo e comente aí. Beleza? E logo ali na frente tem um carro enterrado no chão. Vamos chegar ali para mostrar para vocês. Para quem nunca viu aí um cemitério de carros. Eis aqui uma cova aí de um carro. O carro foi totalmente enterrado aqui no chão. Olha bem. Olha só como que esse carro ficou totalmente enterrado aqui no chão. Era um carro de quatro portas. Era um Santana. Santana aí de quatro portas enterraram o carro no chão. Olha só. Tchau. 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 É isso aí pessoal, esse foi mais um vídeo aí para vocês de locais abandonados Espero que gostem, compartilhe, curta e se inscreva no canal Um abraço para vocês, até o próximo vídeo, beleza? Tchau